Salve galera, beleza? 14hk, hoje a gente veio aqui em Mogi, tirar uns relinho aí que faz tempo a gente solta a pipa, né? Já tem umas 3 semanas só chovendo, 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 direto aí eu trouxe um molecada aí, ó Vai soltar um pipim aí, ó, bora? Olha lá, os irmãos, os irmãos Chico Tripa Os irmãos metralha, é? Caramba, e os irmãos metralha no relo? Vamos ver se corta alguém, deixa eu limpar a câmera aqui Presta sua camiseta aí, por favor Aí, já vai nesse veidinho aí, Brainha Vai, veidinho, Brainha, vai lá, isso, Brainha Vai no relo, Brainha, vídeo de relo Quero ver o Brainha, vamos lá, Brainha, representa Na mão, Julinho, na mão Brainha, sua colinha pra caramba Vai, 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 bora, bora Nossa, Brainha, que fatiado, hein Isso aí, Brainha, reprejetou Não, 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 aqui Não mesmo, não Não, olha Já foi, né Desce lá no vermelhinho, então Vem tá forte, galera Vem tão, vem tão Isso aí é do Juninho Juninho, vai no vermelhinho? Bora, bora Olha, nossa senhora, hein Olha que linha, pega, pega, pega Aí Daqui, daqui, daqui Sem descarregar, você quer importar alguém? Nossa, que largada Juninho que tá aí, só Juninho é bom, hein Mas não tá, como é que pega, grava Como é que faz isso tudo Ó, toma aqui, toma aqui Abaixa, abaixa isso aqui Só puxa a linha aí, toma Rápido, rápido Puxa aí, separado Puxa separado Rápido, rápido A linha tá tudo no seu pé, só a linha Aí, põe aí no chão já O pipo Isso, põe aí Que eu vou aí pegar Isso, agora vem aqui pra cá Agora Peraí, vou só a linha tudo É, rola mais aí Vem que o cara ali é pilantra Vem que o cara é pilantra Vem, vem, vem Você tem que enrolar isso aqui Tá muito longe Vem tuinho Tá nele lá Já é, não É só nele aqui Linha enroscada Na sua, tem que quebrar ela Já tá ali, ó Vai, Branha Vai, Branha Tem que enrolar isso aí, Bruninho Enrola na carretinha Vem, só pega o Juninho Juninho Que merda Que merda, Vi O que aconteceu? Vai jogar aqueles peixinhos ali, ó, velho Pode, pode pegar lá Olha mais Que os caras até vão passar na unha Ele já tá na maldade Já faz tempo É, tem que ser assim mesmo Olha lá, vai caindo ali ali, ó Saiu Alguém se ele deu nela É o que você descarregou, hein Eu gosto é assim Olha aqui, ó E aqui, galera É uma atrás da outra aqui, ó Só quebrar a linha Quebra a sua linha aí Quebra aí, amarra aí de novo Vou dar um sete com o peixinho Ó, foi dez Foi dez, né Quebra a linha, Pedrinho De cima Pronto aí, ó E aí, meu parceiro Joia Chega aí Encosta aqui pra nós Aqui, encosta aqui Bora no porcão Porcão lá Nunca mais vi ele, coitado Nem sei como é que tá o velho É, hoje a gente tava lá na cepa lá hoje 21 21 ou 22, gente doida? 22 Acho que foi mais, né Que não contou 20 pontos Eram só os do chão, né Ainda pegou mais os dois É, mais os dois que seguiu Vamos ver, Pedrinho O cara desce na orinha Não tá nem aí Pode Puxa, Pedrinho, puxa Tinha nem o que fazer Ó, levanta mais o relo Pra não cortar o pescoço Não, não, tá Mas só levanta mais Pra não cortar no pescoço Porque senão Nós vamos soltar daí de trás Entendeu? Aí se nós soltar lá de trás Não vem pra o mar, né Tem que envergar pra ele Não, só fiz estirar aqui Só fiz estirar aqui Olha que cagão Enrolando a hora da pegola Tá no relo, tá no relo Já cortei parado também Ó o outro, Pedro Já cortou também Descarrega Dá só o trequinho Eu tô amarrando um vinho aqui Pegando um vinho Peguei Bora pra ele Bora pra ele Bora pra ele Não se carrega muito não, Brenho Pode ficar com essa altura aí mesmo Que tá bom Vai lá, Brenho Brenho Entra aí Parou E vocês dois Parou? Será que ele tem que dar azul aqui Ele tá com o pé todo arrebentado de linha Pode ir, Brenho Pode ir, tem ninguém entrando não Vai, arruma aí Arruma o pé Não tem ninguém entrando não Vai, vai, vai Não tem ninguém entrando Quebra tudo É você que levou pra sua linha, né Você que levou Agora tem cara entrando Pedrinho, Pedrinho Ajuda ali, Pedrinho Antes que eu cheguei Olha o Brainha ali Você embolou O que você embolou aí Eu vou pra lá Olha a música Olha a música Olha a música Tem que ficar falando pra Tirar a música Vai lá pra baixo Vai lá pra baixo Lá pro fundo Vai lá Deixa o Brainha Parar de tomar um Relo Que o cara tá passando Não Aí, Brainha Olha uma raia aí Aqui, Juninho Lá à esquerda aqui Moscando ali ó, o peixão aqui vou descer na largada não, não vai vir não quem tem só amarelo aqui vai, sobe na largada tá se errando nossa que fracanzada, cortou teu cabresto deixa eu descer deixa eu descer deixa eu descer deixa eu descer nossa, nossa dois de uma vez, Juninho aquele amarelo você nem viu não, de baixo não, mas eu daqui sim era pra eu descer, velho a cortou tá valendo só puxa, já puxa já foi, já foi, já foi deu você errado aí, a linha azul, hein, tinha um passo, hein, galera aí, aí, dá a mão aqui dá a mão aqui ó, levanta aí, pô vai cortar, vai cortar no pescoço, mano troca de lugar, cara troca de lugar, os caras estão passando na maldade aqui vamos trocar troca de lugar ali, galera pra nós parar de ser otário pô, é sério, é sério deixa alto pra não machucar a gente por favor, mano por favor, mano vou ter que pedir de novo pior que criança, velho pra não machucar pra não machucar a gente velho pro